...deste jogo de treino em Lyon. Vamos rever o jogado. Eu não sei se aqui à esquerda o Guedes está a colocar em jogo o jogador do... ...do Olympique de Lyon. Fica a ideia que está em posição legal. À primeira vista parecia fora de jogo. Luizão e Lindalof na zona central realmente conseguiram fazer o trabalho, só que estava mais atrasado, creio que Guedes em recuperação. Sim. Poderá ter colocado em jogo o jogador do... Sim, pode ter sido. Depois é de facto um... Mais uma valência deste lateral esquerdo. Que grande cobrança de Alex Grimaldo. Notável, notável. Para ele parece fácil a forma como... Não, é notável. A forma como festeja. Grande golo. Ainda toca na bola. Ainda toca o António Lopes. Um voo enorme do António Lopes, mas não consegue. Muito bem batido. Um jogador com uma qualidade técnica impressionante naquele pé esquerdo. Ele tinha tentado já nestes jogos de pré-temporada. E de facto o Samaris é para isso que estamos na pré-época. É por isso que se vai testando as soluções. É por isso que se dá capacidade competitiva aos jogadores. E isto faz parte. O erro faz parte. Não há acompanhamento. Portanto os dois velhos tinham que acompanhar o dos defesas para a equipe estar em bloco e não estava. Exatamente. Foi aqui o Grimaldo tentar fechar por dentro. Já foi em recurso. Nem Samaris nem Sélis fizeram o acompanhamento ao corredor. Apareceu o Cornet a finalizar bem. Já tinha feito dois por um sobre o flanco. E o Lyon a chegar ao golo. Tínhamos dito que iria ser o golo do corpo. Mas aqui cá está. É a segunda ou terceira vez que o Sélis vai fazer a contenção ao lateral. Sempre de uma forma um bocadinho mais ríspida. Já há pouco percebeu por altura do primeiro golo. E aqui não defende por pouco. É, por pouco. Por pouco. Azar aqui para o Júlio. Escolhe bem o lado. Mas a bola vai muito rasteira e acaba por passar por baixo do corpo do guarda-redes da Lívia. Mateo Gorgelã acaba por tocar com grande violência. 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 Mateo Gorgelã acaba por tocar com grande violência.